É rapaziada, um dia tudo isso que a gente tá vivendo vai ser só uma lembrança, vai ser só saudade e muitos torcedores do futuro com certeza vão dizer Porra, eu queria ter visto o Palmeiras do Abel jogar, eu queria ter visto o Dudu, eu queria ter visto o Veiga, eu queria ter visto o Rony, eu queria ter visto o Gomes E as conversas vão ser, é, será que o Gomes é o melhor zagueiro de todos os tempos? Ah, mas o Veiga foi o melhor camisa 10 do Palmeiras? Ah, mas e o Dudu? O Dudu foi gigante Cara, hoje a gente tá vivendo a história e quando a gente vive a história, quando a gente tá presente, inserido nela, talvez a gente não tenha noção de tudo que ela representa Mas lá na frente, lá na frente as conversas vão ser outras, quando esse tempo passar, quando a fase talvez não for tão boa, tão positiva Quando a gente não tiver um time tão bom quanto esse, muitos vão olhar pra trás, como a gente olhou há muito tempo atrás também Dizendo, porra, mas que saudade daquele time de 90 e tantos, como os mais velhos durante a década de 80 diziam Mas que saudade da academia, mas que saudade de tal time, mas que saudade de tal jogador Um dia vão ter muita saudade de todos esses que a gente tá vendo Esse vídeo aqui que a gente compartilhou no Instagram da TV Alve Verde me fez pensar bastante nisso Se liga Cara, essa edição é simplesmente fantástica Eu não sei quem fez, não sei, não reparei se no vídeo tem algum crédito Deixa eu pausar aqui, não, não tem nenhum crédito de quem fez isso Mas eu gostaria de agradecer e parabenizar essa pessoa O vídeo ficou muito foda, né E a jogada é muito boa Aproveitando que a gente tá com essa jogada aqui Desse jeito tão bonito, tão plástico Com essa câmera lenta e tudo mais Vamos analisar alguma coisa sobre o relógio que é esse time do Palmeiras O reloginho, o entrosamento que esse time apresenta No vídeo de ontem, de pós-jogo, eu falei pra vocês Sobre o posicionamento do Veiga e o posicionamento do Scarpa Como é que aconteceu isso na prática? O Veiga centralizado, porém caía mais pra direita Junto do Dudu Como ele já vem jogando há um bom tempo E o entrosamento do Dudu e Veiga é muito bom E o Rocha fica lá atrás fazendo a contenção Porque do lado esquerdo o Piqueire sobe muito e dobra com o Scarpa O Scarpa também tinha liberdade pra aparecer pelo meio Mas ele ficava muito mais pra esquerda Então essa dobradinha acontecia na direita Com o Veiga e o Dudu e o Rocha segurando E na esquerda acontecia com o Veiga, com o Scarpa e o Piqueire E muitas vezes era o Zé que ficava nessa cobertura O primeiro tempo do Palmeiras foi muito difícil Porque o Serro Portenho encaixou a marcação E ao ter encaixado a marcação, muitas vezes Também falei isso no vídeo de ontem Os nossos volantes e principalmente o Danilo Quando saía pro jogo Ele não tinha ninguém pra jogar Ele tinha um deserto à frente dele Nossos jogadores de ataque avançando E ele precisava forçar uma bola longa E é por isso que o Palmeiras não conseguiu encontrar espaço O Palmeiras não conseguiu ter a movimentação necessária Pra desfazer os encaixes que o Serro Portenho fez Mas quando saiu o primeiro gol Que foi por uma jogada pela esquerda Que começa com o Piqueire e o Scarpa E o Scarpa na esquerda cruza pro Rony Posicionamento do Scarpa caindo pela esquerda O Palmeiras abre caminho pra goleada 3x0, 3x0 goleada O Palmeiras abre caminho pra vitória Só que o segundo gol Ele também esconde um detalhe muito interessante A marcação do Serro Portenho encaixada E quase que individual De jogadores que acompanhavam sempre Os jogadores do Palmeiras Como é que você quebra isso? Com movimentação Prestem atenção no cara que foi fundamental Pra esse segundo gol É claro que o domínio do Veiga é um absurdo O passe do Gomes é bonito também Mas tem um cara Que é o cara que fez esse gol acontecer A jogada toda foi praticamente dele Apesar também do passe do Scarpa A gente não consegue diminuir a importância de ninguém O Scarpa deu um belo passe O Veiga deu um domínio de craque O Gomes deu um belo passe também Mas teve um cara que fez essa jogada acontecer E é um cara que muitos estão dizendo Que tá jogando mal Mas eu convido vocês a pensarem o seguinte Será que ele tá jogando mal Ou será que ele só deixou de ser um protagonista Pra ser mais uma engrenagem dessa peça Esse cara é o Dudu Prestem atenção na movimentação dele Aqui Vamos voltar Ah, eu esqueci de compartilhar o vídeo Deixa eu compartilhar a tela Senão vocês não vão ver nada Eu vou ficar aqui falando que nem um tonto E vocês não vão ver nada Olha só Pro Gomes fazer esse lançamento E pro Veiga encontrar o espaço Pela lateral direita Quem é esse cara que tá correndo em direção ao Gomes? Esse aqui Que tá agora na frente da palavra Comembol Quem é? Alguém arrisca um palpite? É o Dudu Ou seja, o Dudu sai da posição dele E abre espaço pro Veiga E o Gomes acerta o passe pro Veiga O Veiga domina Um domínio de craque E olha o Dudu Olha o Dudu Olha o Dudu Olha o Dudu correndo Olha o Dudu correndo Deu o passe no Scarpa e continuou E olha o Scarpa Na hora Pra ele não ficar impedido E aí o Dudu finaliza tocando Pro Rony Vamos ver de novo? Presta atenção no Dudu Convido vocês de novo a acompanharem o Dudu Sai da marcação Abre espaço pro Veiga Corre pra receber na frente O Veiga dá a bola nele O Dudu dá a bola no Scarpa Continua a progressão O Scarpa percebe Toca nele E o Dudu finaliza tocando pro Rony Não sei se na verdade era pro Rony Ou pro Zé Rafael que vinha logo atrás Mas o Rony foi o cara que empurrou pro gol Ou seja Eu não tô dizendo que o Dudu Não está Devendo um pouco Do seu Da sua genialidade Porque o Dudu é um craque E ele é um craque Só que Nesse time do Abel Ele não vai ser aquele Dudu Que ele foi há tantos anos atrás Ele vai ser mais uma peça na engrenagem E ele foi fundamental Pra esse segundo gol É que muitos Quando vão analisar as jogadas Analisam Quem deu o passe final Ou quem fez o gol Mas esquecem do contexto Então nesse time do Abel A gente nunca pode esquecer do contexto Porque o contexto Do jogo É muito mais importante Que a individualidade De um ou outro Olha quantos caras foram importantes Pra essa jogada acontecer Dudu Gomes Veiga E Rony Quatro jogadores Mas eu acho que O cara fundamental Pra que essa jogada Tenha acontecido Com todo esse sucesso Foi o Dudu Quero saber a sua opinião Sobre esse vídeo Deixa aqui nos comentários Tamo junto